Aumentar a separação efetiva, digamos assim, entre os centros de carga, certo? Que é um efeito muito pequeno em relação à polarização que já existe. Os dipolos permanentes são tão fortes que esse efeito residual de aumentar a separação de carga já é muito pequeno. Então o que acontece é que, a partir de um certo ponto, quando todo mundo se orientou, tem um aumento muito lento, praticamente satura a polarização do material, certo? Então, o material claro é minimo linear, você saturou, todo mundo está orientado, você manteve esse estado. Se você faz isso, tende a obter esse resultado aí. Se você voltar, certo? E retirar o campo, o que acontece é que esse material tende a não ir para zero. Por quê, né? Porque há essa forma de interação entre dipolos e você reverte o campo até zerar. Você cria esse laço aí de esterese. Então, o material com essas características, você não sabe quem é a polarização dado o campo elétrico. Se eu tenho um campo igual a 1, eu não sei quem é a polarização. Eu tenho essa solução aqui. Porque isso aqui não dá para ver direito. Deixa eu fazer um nosso esterese um pouco mais exagerado. Um pouco mais... Tem algo assim, certo? Você começou por aqui, certo? Veio para cá, né? Depois voltou, você teve essa polarização residual, PR, né? Quer dizer isso, né? Campo zero, polarização de frente zero, né? Então, o que quer dizer isso? Eu não sei quem é a polarização dado um campo qualquer. Dado esse valor de E, a solução pode ser essa, ou essa, ou essa aqui. Tem três soluções, tá? Eu só vou saber qual é a solução se eu souber quem era a polarização antes, tá certo? Se eu souber antes, eu talvez possa saber quem é a polarização atual. Então, esses sistemas têm memória, né? Podem reter informação, certo? Bom, aí seria o caso do material. É claro que, é... Quanto menor esterese, ou seja, quanto mais próximas forem essas duas curvas, essa e essa aqui, essa incerteza é menor. Então, você pode dizer que na média, mais ou menos, né? Tem aí, algo assim, certo? Sem certeza foi pequena, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos, você sabe que o campo, a polarização é isso, ao menos essa incerteza delta P aqui, certo? Dado um campo E qualquer, né? Você sabe que o P é um P médio, né? P barra, com incerteza delta P. Essas estereses foram pequenas, você sabe. Você fala que o jogo é um campo, certo? Mas esses materiais são claramente não lineares, né? E retém polarização, né? Certo? Só pra gente tocar em algumas propriedades básicas, né? Eu vou fazer alguns exemplos e começar a entender bem a diferença entre cargas livres e cargas ligadas, né? Certo? Vou fazer um exemplo simples aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Aqui não está aqui, certo? Nas notas, né? Vou fazer um exemplo. Para você poder entender bem, né? Suponha que você tenha aí aquele exemplo simples. Eu vou fazer assim. Suponha que você tenha uma superfície de carga. Material condutor, tá certo? De raio A. Fiquem nesse aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisa um pouco maior aqui. Tem um material condutor, certo? Um, dois, três, quatro, né? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Por cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Cinco, cinco, né? Uma esfera. Uma esfera condutora, né? De raio A. Isso é um condutor. E esse condutor tem uma carga aqui que está na superfície, né? Certo? Digamos, aqui está o resíduo. Está a carga todinha aqui desse condutor, certo? Bom, eu pego agora e coloco esse condutor dentro de um dielétrico. Certo? Como é que está acendendo esse negócio, tá, molequinha? Deixa eu primeiro fazer esse negócio aqui, depois eu... Deixa eu fazer um dielétrico aqui. Eu devia ter colocado esse condutor num centro mais fácil, né? Vou botar ele aqui num lugar fácil. Aqui. Estou acendendo ele aqui, certo? Vamos botar ele dentro de um dielétrico, né? Só se ficou assim. Deixa eu fazer isso aqui. Ah, tá bom. Ok. Vamos botar ele dentro de um dielétrico para um centro, né? Vou aumentar aqui um pouco mais, certo? Fazer isso, né? Temos a esfera perfeita para vocês aí, certo? Esse dielétrico aí tem raio B, né? Raio B, né? Aqui o meio é permissividade de Epson, certo? E aqui é... Epson zero, certo? Eu vou calcular o campo dentro e fora de dielétrico de duas formas. Usando a lei de Gauss, certo? E usando o princípio base de cargas. Cargas efetivas. Cargas equivalentes, certo? Eu vou precisar, talvez... É, vamos lá. Ora, se eu quiser usar a lei de Gauss aqui, eu tenho o fluxo elétrico, né? O fluxo elétrico de DDS igual a carga livre envolvida, certo? Carga livre envolvida aqui é o quê? Não existe sozinha essa carga livre nesse problema. Se eu calcular ou dentro ou fora do dielétrico, o resultado dá o mesmo. Porque isso aqui não aparece nem um Epson aqui nessa expressão, certo? Se eu pegar uma superfície gaussiana aqui dentro ou aqui fora, o resultado é a mesma expressão. A expressão geral é a mesma. Ou seja, D igual a Q sobre 4πR2 a R, né? Certo? Então, o vetor desse lado de fluxo elétrico é a mesma expressão, dentro ou fora. Ele vale com 1 sobre R2 e a expressão é a mesma. Se eu quisesse calcular o campo elétrico, aí eu tenho diferentes resultados, né? dentro a expressão é uma. E fora, certo? A expressão é outra, né? Você bota o Epson zero no lugar, certo? A diferença é essa, né? Se o senhor olhar pra essa comunidade aqui, em R igual a A, esse aqui tem um valor, esse aqui tem outro. Tem uma descontinuidade, não é normal, certo? Né? Ou seja, aqui, imediatamente do lado de fora, o campo se torna mais forte e passou a ser Epson zero. Se você entrar, bem na superfície, ele fica mais fraco. Um fator aí, certo? Tá, como é que eu calcularia o campo usando o princípio de cargas equivalentes, certo? Observe que o P do lado de fora vale zero, certo? E o P do lado de dentro vale bom, tem que saber, né? P D, né? Que é Epson E, né? Epson zero é Epson zero é um, né? Epson zero é um, mais P1, certo? Essa é a polarização dentro. Então, deixa eu ir pra casa, certo? Então, a polarização aqui dentro vai ser P1 igual a Epson menos Epson zero vezes E1, né? Essa é a polarização, certo? Então, se você olhar pra expressão P1, vai dar Epson menos Epson zero Q sobre 4P Epson R2 a E, certo? Né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso calcular o meu campo dentro ou fora, certo? Usando as cargas equivalentes aqui, certo? Eu sei a polarização, sei as cargas equivalentes, né? A densidade volumétrica de carbonização dentro do material vale menos divergente de P1, né? Né? É...